Como você deve ter visto no título do vídeo, vamos lá! Antes de eu prosseguir com o tutorial, eu preciso te mostrar qual a versão do Twitter que eu estou utilizando. A versão do Twitter é 8.93.1. Para podermos habilitar esse recurso, vamos abrir aqui o Twitter. Do lado esquerdo superior, clique nos três traços no hambúrguer. Vá em configuração e privacidade, uso de dados e onde está escrito carregamento de imagens de alta qualidade. Selecione para fazer upload de imagens de alta qualidade em até 4K. Clica e aqui você vai escolher qual é a opção. Se é dados móveis e Wi-Fi, somente Wi-Fi e nunca. Eu lhe recomendo deixar no Wi-Fi. Imagens de alta qualidade, clica. Aqui você pode colocar dados móveis e Wi-Fi, somente Wi-Fi e nunca. Também te recomendo deixar no Wi-Fi. Ele seleciona para carregar imagens de alta qualidade em até 4K automaticamente. Basicamente é isso, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário que estarei te respondendo assim que possível. Fico por aqui e nos vemos em um próximo vídeo.